Quantas mulheres ainda ficarão frente a frente com este homem até ele ser preso? Enquanto olha a foto de Rafael, o policial só tem um objetivo, colocar atrás das grades o maníaco da moto. Até agora, o retrato é a principal pista que a investigação conseguiu encontrar. O policial já sabe quem é ele. Falta agora descobrir onde se esconde Rafael, perto dali. Sem imaginar que está prestes a ser preso, Rafael leva uma vida acima de qualquer suspeita. Casado, pai de um filho, ele gasta todo o salário de motoboy com a família. Ai, que lugar maravilhoso, hein? Gostou? Gostou. São viagens, restaurantes e, claro, faz questão de registrar tudo em fotografias. O que nem a esposa pode imaginar é que Rafael já está sendo monitorado. E as fotos nas redes sociais vão ajudar a prendê-lo. Você é fotógrafo e eu que sabia. Rafael acorda, se arruma para ir trabalhar, veste a jaqueta ou capacete e pega a moto e sai de casa. Entre uma entrega e outra, ele circula por ruas desertas. Sempre à procura de mulheres que andam distraídas e quase nunca percebem quando ele se aproxima. É nessa hora que Rafael se transforma no maníaco da moto. Uma a uma, ele vai somando as vítimas. Socorro! Uma delas tem apenas sete anos de idade. A notícia dos ataques do maníaco se espalha rapidamente. Olha bem! Meu, é esse cara mesmo! Sem certeza! Naquele dia, Rafael cumpre todo o ritual que costuma ter antes de atacar. Ele vê algumas mulheres conversando, para a moto e parte para cima. Mas se dá mal, acaba levando uma coça. Vai ser o que você merece! A polícia é chamada e Rafael acaba preso. Na delegacia, várias vítimas reconhecem a foto mostrada pelo policial. Entre elas, a menina de sete anos.